Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. O EBS 110 Comp GSM é um módulo compacto de um 1,5 rack 9,5 com capacidade instalada de 11 chamadas simultâneas para telefones móveis celulares. Pode chegar a 16 canais GSM, modelo EBS 160. Compatível com todos os PBX ZIP de arquitetura aberta do mercado. O EBS 110 Comp GSM mantém o padrão, e a qualidade da família de placas Comp, e na série EBS GSM, cuja e diferenciais técnicos para o mercado de telecomunicações. Equipamentos com certificação da Anatel. Indústria certificada ISO 9001 2.2008. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho